Nós vamos fazer os cabelos com a linha marrom escura. Vamos iniciar fazendo um anel mágico e dentro dele nós faremos seis pontos baixos. Feito isso, vamos fechar esse anel e concluímos a primeira carreira, temos seis pontos. A próxima carreira, que será a segunda, será feita em aumentos, nós faremos um aumento sobre cada ponto, serão seis aumentos no total e ao final da segunda carreira, nós teremos doze pontos. Então vamos fazer o primeiro aumento. E vamos colocar o marcador antes dele. Vamos prosseguir fazendo um aumento sobre cada ponto até o final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira, a linha inicial já ficou presa embaixo dos pontos, podemos cortá-la. Faremos agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes, ao final da terceira carreira nós teremos dezoito pontos. Então vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, um aumento. mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quarta, ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento, nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quarta carreira nós teremos vinte e quatro pontos. Fizemos, então, dois pontos baixos, em seguida, um aumento. Mais uma vez, dois pontos baixos e um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quinta e ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da quinta carreira nós teremos trinta pontos. Vamos, então, fazer três pontos baixos. e um aumento. Outra vez, três pontos baixos e um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Faremos agora a sexta carreira. Ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da sexta carreira nós teremos trinta e seis pontos. Então vamos fazer quatro pontos baixos. dois pontos baixos. e um aumento. Outra vez, quatro pontos baixos. e um aumento. Vamos continuar repetindo essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a sétima. Ela terá uma sequência de cinco pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e ao final da sétima carreira nós teremos quarenta e dois pontos. dois pontos. Vamos, então, fazer cinco pontos baixos. E um aumento. Outra vez, cinco pontos baixos. e um aumento. Vamos continuar repetindo essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer agora a oitava carreira. Ela terá uma sequência de seis pontos baixos seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da oitava carreira teremos quarenta e oito pontos. Então, vamos fazer os seis pontos baixos. Em seguida, um aumento. Outra vez, seis pontos baixos. e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da oitava carreira, temos quarenta e oito pontos. Nas próximas carreiras, da nona carreira até a décima sétima, nós vamos manter esses quarenta e oito pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto, não faremos aumentos ou diminuições e vamos, então, manter os quarenta e oito pontos. Vamos iniciar fazendo o primeiro ponto baixo e vamos prosseguir dessa maneira, fazendo um ponto sobre cada ponto até o final da décima sétima carreira. Chegamos ao final da décima sétima carreira, ela foi a última carreira do cabelo, a linha já está cortada, nós vamos arrematar fazendo um ponto baixíssimo. Agora é só puxar a linha. Os cabelinhos estão concluídos, na próxima aula aprenderemos a fazer o manto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.